Andretti rebate a Fórmula 1 e Fias se mostra apta a um diálogo, ou seja, a tentar ainda convencer a Fórmula 1 a colocar Andretti. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos sair um pouquinho do lado Hamilton-Ferrari, temos mais assunto para falar sobre isso posteriormente em outro vídeo, mas agora vamos falar sobre Andretti porque é um tema que não pode passar batido, não podemos esquecer disso e fico feliz de ver até inclusive outros colegas youtubers ainda postando sobre a questão da Andretti porque não podemos de forma alguma deixar o público esquecer para fazer aquela pressãozinha básica, vai que dá certo. Então antes de aprofundarmos, lembrando a vocês da Paddock BR, nossa parceira de camisetas, camisetas, 100% algodão, frete grátis e desconto se você colocar o cupom Ressaca F1, entra pelo link na descrição, chegaram camisetas novas, dá uma olhada lá de todas as equipes e pilotos. Tem também a Amazon com livros e outros itens escolhidos a mão a dedo para vocês, tem também o link geral da Amazon para comprar produtos aleatórios e tem a Instant Gaming com lançamentos gigantescos do mundo dos jogos para você também adquirir por um preço muito mais acessível, entre pelos links aí na descrição, eu agradeço demais. Vamos lá então falar de Andretti. Primeiro de tudo, a Fórmula 1 deu aquele anúncio que nós soltamos aqui no canal, falamos aqui no canal, que ela rejeitou a Andretti por achar que a equipe não é competitiva. Ela não teria como ser competitiva, mas estariam abertos a receber a Andretti quando o motor Cadillac estiver pronto lá em 2028. Aí sim, eles poderiam reavaliar a entrada da equipe. Isso obviamente não caiu nada bem para a Fórmula 1, críticas atrás de críticas de jornalistas, fãs, muita gente falando sobre isso, pilotos inclusive também falando sobre o assunto negativamente em relação à Fórmula 1. E fica aquele gosto de que sim, é só para deixar a Andretti de fora porque eles não querem uma 11ª equipe, porque não querem dividir o dinheiro. Deram ali uma desculpa do agregar valor e tal, o que não faz sentido algum, já falamos a exaustão sobre isso. O importante aqui é que a Andretti fez sim a sua declaração contra aquilo que a Fórmula 1 falou. E basicamente, pegando os pontos principais, a Andretti deu uma desmentida na categoria. Primeiro, a Andretti fala que trabalha com a entrada em 2026, porque o processo é tão lento que quando eles falaram que queria entrar em 2025, já faz muito tempo, aí agora só para 2026 mesmo. Então, esse negócio de entrar em 2025 já não faz parte dos planos da Andretti. Lembrando que se entrasse em 2025, pagaria 200 milhões de taxa de inscrição. Se entrar de 26 em diante, vai pagar aí a taxa que ainda vai ser definida, que estão falando que vai ser de 600 até, quem sabe, 1 bilhão de dólares. O que, repito, absurdo completo. Continuando sobre o anúncio, a Andretti Cadillac já opera com 2026 como ano de entrada há meses. Só que aí você tem um ponto que a Andretti teve que responder, porque ficou feio para ela quando a Fórmula 1 afirmou que tentou um contato, uma reunião presencial com os representantes, e não recebeu resposta, não foi aceita. Ficou feio para a Andretti, porque fica parecendo também que eles deixaram escapar a oportunidade. Só que a Andretti veio a público falar o quê? Que não é bem assim. Que eles não sabiam da oferta de uma reunião presencial e não recusariam uma reunião com a administração da Fórmula 1. Inclusive, uma reunião presencial para discutir assuntos comerciais seria e continua sendo de suma importância para a Andretti Cadillac e acolhem com satisfação a oportunidade de se encontrar com a Fórmula 1. E escreveram, inclusive, recentemente confirmando o interesse. Por que isso é importante? Porque depois a Andretti deu uma de João Sem Braço. O que ela falou? Olha, o e-mail de vocês caiu aqui na nossa caixa de spam. Então a Andretti... Tudo bem, pode ter caído? Pode. Mas é meio difícil de acontecer um e-mail oficial da FIA, da Fórmula 1 no caso, cair na caixa de spam. É um pouquinho difícil, mas vamos tentar forçar a barra aqui para acreditar. Então a Andretti não viu que tinha esse e-mail. A Andretti não viu o convite. E aí a Fórmula 1 falou, olha, vocês não viram, então... Beleza. Não que eu ache que vai mudar muita coisa, tá? Não que eu acredite que vai mudar muita coisa. Mas se existe uma oportunidade, por que não agarrar essa oportunidade? Então agora ficamos na espera de ter uma reunião entre Andretti e Fórmula 1. Seria muito legal se essa reunião acontecesse para poder aí estar aparando qualquer aresta. Só que não para por aí. Temos também o comunicado da FIA. E o comunicado da FIA, ele é muito peculiar. Por quê? A FIA está numa situação muito difícil com a Fórmula 1 e o comunicado dela tentou não agredir ninguém. Só que ao mesmo tempo em que não fala nada, fala muita coisa. Olha só o comunicado. A FIA toma conhecimento do anúncio da Fórmula 1 em relação à entrada de equipes no Campeonato Mundial de Fórmula 1 e tal. E lá embaixo está o seguinte. Estamos engajados em diálogos para determinar os próximos passos. Bom, essa parte é a mais importante de todas. Por quê? Porque nós estamos falando de uma FIA que não simplesmente falou, Ok, nós estamos sabendo e aí acaba por aí. Nós queremos um diálogo. Ou seja, a FIA está falando, mesmo que de uma forma bem tranquila, para não ser agressivo com ninguém, para não ter nenhuma repercussão e tal, que nós queremos que a Fórmula 1 reconsidere a entrada da Andretti. Nós queremos que a tal reunião aconteça. Nós queremos que a gente possa passar por essa barreira que está tendo agora, para poder então gerar um diálogo e, quem sabe, firmar a Andretti na categoria. E por que a FIA faz isso? Por que a FIA se coloca em posição pró-Andretti desde o início? Porque nós temos um problema judicial aí. Pois é, meu amigo. Você achava que estava tudo lindo e maravilhoso? Não é bem assim. A Fórmula 1 é um produto da FIA. A Liberty Media explora os direitos comerciais e, por contrato, a Liberty tem direito a determinadas ações, tem direito a tomar decisões. Então, ela tem uma certa liberdade. Só que o produto pertence à FIA. Se isso for parar nos tribunais, a FIA vai por tabela. Não é bom para a FIA que a Fórmula 1 esteja envolvida em polêmica. Não é bom para a FIA que a Fórmula 1 vá parar nos tribunais. O produto Fórmula 1 pertence à FIA até 2100 e alguma coisa, se não me falha a memória. A gente vai morrer e a Fórmula 1 vai continuar sendo da FIA. Então, para a FIA não é bom que isso vá para o tribunal. Por quê? Porque quando a Fórmula 1 solta o comunicado falando que não acha Andretti competitivo e tal, provavelmente a Fórmula 1 deve ter pensado a Andretti não vai querer bater de frente com a gente nos tribunais porque vai ficar feio, a gente vai poder, quem sabe, dar aí uma sabotada neles em algumas coisas comerciais e tal. Então, ficaria aquele climão. Só que o que a Fórmula 1 talvez não estivesse esperando é que a Andretti ia rebater. A Andretti não anunciou ainda que vai entrar nos tribunais, mas ela já rebateu conforme nós vimos agora. Ela falou que está trabalhando com um prazo que a Fórmula 1 já não estava mais considerando e ela está falando que não viu o e-mail, mas que tem interesse na reunião. Então, ou seja, a Andretti deu uma forçada de barra. Ela falou, Fórmula 1, o seu anúncio não é o final, não. Eu vou forçar a barra para a gente conseguir entrar. E ainda tem um detalhe importante que eu acabei não falando, é que a Andretti no final ali do comunicado dela fala, continuamos trabalhando a todo vapor para 2026. Ou seja, a Andretti está dizendo o seguinte, eu não vou parar de trabalhar, você não me fez desistir, você não conseguiu a minha desistência. Então, existe um problema aí que a FIA quer sanar o mais rapidamente possível. Para a FIA tem que entrar a Andretti, porque pelo regulamento a Andretti tem que entrar. Você não pode, pelo regulamento lá interno deles e tudo, de Fórmula 1, FIA e tal, você não pode negar uma equipe que atenda a todos os critérios. Por isso que se a Andretti for para os tribunais europeus, a chance dela ganhar é enorme, porque ela atende todos os requisitos. E a FIA está vendo que isso vai dar, com o perdão do termo, merda. A FIA está vendo que vai dar problema para ela. E a gente agora tem que esperar para ver. Eu torço para que a Andretti entre. Porém, devo alertar a todos vocês, conforme fiz no vídeo anterior. A Fórmula 1 tem razão ao afirmar que se a Andretti entrasse, por exemplo, em 2025, a chance dela ser competitiva é mínima. É mínima, porque ela estaria muito atrasada em relação a todo mundo. Não espere que a Andretti vá ser competitiva logo de cara, seja 2025 ou 2026. O projeto da Andretti talvez seja ser competitiva a partir do outro regulamento lá em 2030. Provavelmente. Qualquer coisa fora isso é surpresa. Então tenha isso em mente. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, para a gente ir falando por lá também. Entra nos links que falei e seja membro do canal. Teremos aí o início da temporada e incluindo sorteio de camiseta todo mês para os membros. Um grande abraço, valeu e falou!